Pronto, aqui temos o Kahoot que nós vimos na reunião, para lá chegar só temos que ir aqui ao getkahoot.com e entramos, ou registramos, eu vou entrar, e é isto que nos aparece quando nós entramos no Kahoot. E agora tenho duas opções, eu vou buscar três, ou vou buscar os meus Kahoot, ou vou encontrar Kahoot de outras pessoas, aqui estão eles, há imensos sobre Halloween, eu posso usá-los a todos, estão aqui, são públicos, ou então vou criar um novo, o que vamos fazer agora? Criar um novo Kahoot, eu posso escolher entre ser um quiz, jumble, survey ou discussion, nós usamos, na reunião usamos o quiz, e é este que eu vou fazer agora. Quando isto abre, há algumas coisas, alguma informação que é preciso preencher, eu vou preencher aqui, começar pelo título, eu preenchi a informação, dei-lhe o título de Halloween, e disse que era um quiz on the origins of Halloween, visible to everyone, English, e aqui eu escolhi a Audience School. Posso associar uma imagem, eu não tenho aqui imagens de Halloween, mas tenho outras, vou escolher uma imagem, e ela vai entrar, ou seja, quando o quiz começar, o nosso Kahoot, vai aparecer esta imagem, tem uma frase interessante. E agora vou começar o quiz propriamente dito, tenho que começar com a primeira pergunta, e vou escrever a pergunta aqui. Então eu acabei de escrever a pergunta, e a pergunta é esta, what is the pencil ball of gold? 20 segundos, se calhar 20 segundos não chega, posso mudar, vamos para 30, e as 3 hipóteses de resposta, escolhi pôr 3, posso pôr 4, posso pôr 2, desde que assinalo a correta, que é esta, e da mesma forma posso associar uma imagem a esta pergunta, mais uma vez eu não tenho imagens para associar, portanto vou meter uma random, e fica aqui esta imagem associada a esta pergunta. Agora vou continuar, agora tenho duas hipóteses, ou continuo e acrescento questões, e faço a mesma coisa que fiz aqui, ou se já estiver satisfeito, e tiver o quiz concluído, vou aqui e gravo, save. Posso editá-lo ainda, posso fazer um preview, jogar ou partilhar, neste caso, I'm done. E ele agora já me vai aparecer aqui na minha lista de quizzes, aqui está ele. Quando quiser jogar, a única coisa que tenho que fazer é isto, carregar em play. E ele agora dá-nos opções, chama-se Halloween. Posso jogar de modo clássico, ou em modo da equipa. Nós na reunião jogamos clássico, claro que aqui tem mais umas opções que depois vocês podem ver em casa, e eu vou jogar de modo clássico. Neste ponto, os alunos já estão com os telemóveis na mão, e já saiu o pin. Eles, a única coisa que têm que fazer é ir ao Google, e colocar kahoot.it, e depois introduzir o pin. A partir daqui, quando todos os nomes estiverem aqui visíveis, carregamos em start, e começa-se. E é este, o Kahoot. E é este, o Kahoot.it, o Kahoot.it.